A ex-professora Deborah Lafave foi protagonista de um dos maiores escândalos envolvendo a relação entre professora e aluno dos Estados Unidos. A jovem e bela professora tinha um futuro promissor na profissão, mas jogou tudo pro ar por conta de uma relação doentia. Nascida na Flórida, a moça desde criança gostava de estudar. Na adolescência conciliava a paixão pelos estudos com a vida amorosa. Deborah sempre gostou de ter vários namorados. Seu primeiro foi Nick Carter, um dos integrantes da banda Backstreet Boys, mas isso antes dele ser famoso. O relacionamento entre eles só durou um ano, pois Deborah foi pega o traindo com uma garota. Ela se formou na Universidade do Sul da Flórida, onde obteve um diploma em literatura inglesa, porque sempre quis ser professora. Após se formar, se casou com Owen Lafave, de quem adquiriu o famoso sobrenome. Recém-casada e já formada, ela foi em busca do primeiro emprego e foi na Angelo Greco Middle School que conseguiu sua primeira e última oportunidade. No segundo ano de seu trabalho, ela se apaixonou por um de seus alunos. Ela começou a se encontrar com ele. Esses encontros se tornaram cada vez mais frequentes e eles começaram a agir como namorados. Deborah era casada e o aluno tinha 14 anos. Só que logo essa relação foi descoberta. O adolescente chamou a professora para visitar seu primo de 15 anos. Eles acreditavam que o rapaz estava sozinho em casa. No entanto, a mãe de seu primo, tia dele, estava lá. Ela viu o sobrinho de mãos dadas com uma mulher bem mais velha e achou estranha a cena. Ela ligou para sua irmã, a mãe do menino, e relatou o que viu. Quando ele voltou para casa, sua mãe exigiu saber quem era aquela mulher que estava com ele. Ele relutou para revelar a identidade dela. Só o fez quando sua mãe denunciou o caso à polícia de Tampa. Deborah Lafave foi descoberta. O jovem contou às autoridades que teve relações íntimas com a professora em pelo menos três ocasiões diferentes. Inclusive uma vez no banco traseiro de um carro que era conduzido pelo primo de 15 anos. Ela foi presa e condenada a 10 anos de prisão. No entanto, a decisão não agradou a opinião popular, porque desses 10 anos, sete foram convertidos em prisão domiciliar e os outros três em trabalhos voluntários. Seu casamento não só terminou, como seu marido virou um dos maiores críticos da pena branda sofrida por ela. Para um homem, sua ex-esposa deveria ter pego uma condenação bem maior. O caso de Deborah foi comentado no mundo inteiro. Por algum motivo, essa confusão gerou interesse muito grande da mídia, sobretudo norte-americana. Seu julgamento se tornou um evento e repórteres do mundo inteiro estavam lá aguardando o resultado. Mesmo não se metendo mais em polêmica, sua vida gerava interesse por parte da imprensa. A jovem ficou noiva novamente, foi mãe de gêmeos que nasceram em 2011. Pouco tempo depois, se separou do pai das crianças. Como ela não pode mais dar aula, tentou trabalhar em diferentes empregos, inclusive como garçonete em um restaurante e também como recepcionista. Atualmente, com 42 anos, Deborah trabalha em um pequeno comércio de sua família. Ela se converteu ao cristianismo e até hoje é julgada pelo que fez. A ex-professora diz que as pessoas ainda a reconhecem na rua. Deborah faria de tudo para ser uma pessoa anônima novamente, mas sabe que talvez isso nunca aconteça. Seu ex-aluno não teve a identidade revelada, mas sua mãe disse que o jovem desenvolveu problemas psicológicos depois do episódio. Ele não queria ver a professora presa e se sentiu culpado por tudo o que aconteceu com ela. A ex-professora diz que o jovem desenvolveu problemas psicológicos, mas sua mãe disse que o jovem desenvolveu problemas psicológicos, a gente só sabe que a minha mãe disse que o jovem começou a ser um profissional e que a minha mãe disse que o jovem desenvolveu problemas psicológicos,